Presta atenção na ficha desse vagabundo que nós vamos mostrar agora. São dois homicídios e dois roubos qualificados. Isso mesmo. Essa pessoa aí estava desfilando pelas ruas, né? Junto com o comparsa, com nada mais, nada menos que quatro armas de fogo, colete balístico e um mapa de objetos roubados. Remole. Um você quer mais um pouquinho. E essa resenha você vai conferir agora no seu coletivo de notícias com a colaboração do Rafael Kozlovski, nosso amigo do Radar Lusiânia. Na tela. Sargento Miranda, menos quatro armas de fogo aí em circulação na cidade de Lusiânia. Dois elementos conduzidos com vários produtos de roubo e também aí com várias passagens. Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Rafael. Isso mesmo que você diz. Menos quatro armas ilegais aí em circulação. Residência com movimentação estranha aqui no Parque Alvorada. O nosso serviço reservado da Polícia Militar já estava fazendo o devido monitoramento. E hoje logramos isso aí na apreensão dessas quatro armas de fogo e também na detenção de dois indivíduos. Quero ressaltar que um deles é foragido do CIS, presídio local, aqui da fuga do ano passado, e que tem uma ficha extensa. Ele responde por 2157 e também por homicídio, tendo aí 15 anos de pena para cumprir. Quantas passagens já, Gregório? Foragido? Não vai falar nada não, hein, você? Você é maior ou menor, rapaz? Hã? Quantas passagens já tem? E esses produtos aí todos localizados na residência? Arma de fogo? Quantas armas, Argemiro? Quatro armas. Quatro armas de fogo? Um CT, um 3-8, um flagrão. É para roubar, são bichão agora, não querem falar, ué? Colete balístico. Como é que fica a situação? Esses elementos aí de alta periculosidade também, né? Alta de periculosidade, pelo cenário e pelas imagens, como mostra, armas aí utilizadas para eles meterem esses roubos, né? Esses 157 aí, o roubo qualificado com ameaça da vítima. E os produtos apreendidos apresentados à TV? Apresentado tudo aqui à autoridade policial, onde provavelmente será lavrado aí o flagrante.